Oi, meus amores, aqui é a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e a gente vai falar sobre a consequência. Eu gosto demais da correção pela consequência. E quando a gente começa a usar dessa consistência, todo dia tem oportunidade. Coerência. A gente vai cuidar de como vamos corrigir nossos filhos para sairmos da primeira resposta explosiva, com tentativa de controle, normalmente com ferramentas de força, como castigo, tapa ou se você ameaça, e o grito, a gente pode juntar esses dois caminhos de consistência e coerência, a gente pode juntar a noção de consequência. Está aí uma semente muito potente para que nossos filhos estejam seguros no sentido de norteados por bons princípios e valores, sendo capazes de refletir de que toda a escolha que eles fazem tem consequência, e a consequência são eles que vivem. Nesse processo de educação através da consequência, a gente pode sempre usar o ou você. O ou você é diferente do se você que o ameaça, se você não para agora, eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar tal coisa, e que deixa a gente numa lógica de disputa. O ou você vai trazer exatamente esse treino de reflexão e chamada a responsabilidade. Então, no ou você, a gente sempre fala de uma atitude esperada, ou você senta para fazer sua lição e aí eu vou contar qual é a consequência e vai dar tempo de você brincar, de você descer para jogar bola, de você ver televisão, de você fazer o que você quer, ou a gente vai descrever a atitude que está sendo feita. Continua enrolando, continua reclamando, continua se queixando, continua chorando. Você vai falar o que a criança está fazendo, a resistência que ela está trazendo e o que vai acontecer é que o tempo está passando e hoje você não vai ter descer para jogar bola, ver televisão. Aí você vai dizer, vai mexer exatamente com a consequência direta do ganho de liberdade, que porque o que precisa ser feito não está feito, você perde essa liberdade. Quem decide que vida vai ter é essa criança quando você dá essas duas opções. Mas, Dani, aí eu tenho a impressão de que a gente sai do controle da história. Não, meu amor, você vai dar as opções e as opções que estão boas para o adulto no sentido desses princípios e valores que nos norteiam. E a hora que a gente começa a desenvolver a noção de consequência, nós estamos, gente, educando nossos filhos para que eles tenham pensamento crítico, capacidade de avaliar as situações, capacidade de realmente aprender na prática, nessa consistência diária, que quem vive a consequência das suas próprias escolhas são eles mesmos. E, portanto, escolher bem, portanto, agir com bons princípios e valores, fará toda a diferença na vida que eles mesmos terão. Esse é um convite à responsabilidade dos mais potentes que castiga o grito e todas as estratégias de força onde você faz ele fazer, jamais vai desenvolver.